Olá, pessoal. Vamos agora fazer algumas questões sobre o tema processo, certo? É um tema que tem questões fáceis, tem questões medianas. A gente vai fazer um aspecto geral aqui, começando por algumas questões da banca compreta, certo? Então, diz assim, um plano de melhoria de ações da prefeitura tal é a implementação de uma ferramenta de análise de rotinas. Então, análise de atividades, certo? Análise de documentos com o objetivo de eliminar aquelas atividades. Olha só, qual é a ferramenta, né? Qual é o que eu devo fazer para melhorar a minha rotina? Nós vimos que isso bate muito no conceito de processo, não é assim? Nós sabemos que o processo tem uma entrada, não é assim? E uma saída. E aqui eu tenho um conjunto de atividades. Então, o processo é formado por um conjunto de atividades. Então, o que é que acontece? Para que eu possa melhorar as atividades, que a gente está dizendo aqui, melhorar minhas rotinas, porque a atividade é uma rotina, então eu devo melhorar os meus processos, né? Lembrando que processo é diferente de projeto. Projeto é uma ação que tem início e fim. Já o processo é uma ação continuada e permanente. É uma análise das rotinas de trabalho, da sequência das atividades. Então, nessa questão, essa ferramenta seria a simplificação do processo. Né? Pelo conceito de processo, você chegaria a essa questão. Questão tranquila, boa e fácil entendimento. Bom, vamos para a questão número dois. Olha só, isso é uma questão muito comum também nas provas. Assim, na intenção de padronizar a coordenação de um curso, posso utilizar uma ferramenta que mapeia processos. Opa, se eu boto mapeia processos, qual é a ferramenta utilizada para mapear processos? É o fuxograma, né? O fuxograma é a ferramenta de mapeamento de processos. Tá certo? Então, nessa questão, ele diz, olha, como é que se chama a ferramenta que mapeia os processos? Aí você vai marcar o quê? Você vai marcar fuxograma. Certo? Então, a resposta seria fuxograma. Ok? Então, apareceu a palavra mapear processos, a resposta seria fuxograma, tá? Essa questão aqui, a próxima, é uma questão comum. Caiu aqui na banca FUNCERN. Certo? Uma questão boa, fácil. Esses símbolos, né, representam símbolos que representam fuxograma. Esse símbolo aqui representa o início. Esse símbolo aqui representa uma atividade. Esse símbolo aqui representa uma decisão. Certo? Existem várias formas de representar. Existe uma forma, né, que a gente viu aqui, ó, no nosso material, né, usando aqui a ideia do BPMN, né, eu tenho formas um pouco mais sofisticadas, que a gente chamou de eventos, né, onde eu tenho símbolos, ó, desvios, que são decisões, certo? Existe essa forma de apresentar, que também cai em prova, e bota a figurinha dessa aqui, mas, ó, isso aqui, ó, um rozango, uma decisão, aqui é um início, certo? Ó, o retângulo aqui é uma atividade, vocês estão vendo? São formas de representar de formas diferentes, porém, tem o mesmo sentido, o mesmo significado, ó, porque é uma coisa mais sofisticada, que é uma linguagem chamada BPMN. Certo? Mas também é um mapeamento, né? E existe essa forma aqui, ó, que é uma forma mais simples, que a gente utiliza muito também, que é essa forma desse desenho aqui, ó. Certo? Essa forma desse desenho aqui, ó. Certo? Que caiu na questão assim, botou essa imagem e perguntou, isso é uma representação gráfica de quê? Aí você vai dizer, não, isso aqui é um fluxograma, é como eu represento os processos, certo? Então, isso aqui é um fluxograma. Tranquilo? Então, o fluxograma seria a resposta correta. Olha isso aqui. A estrutura de processos, bem definida, possibilita a organização operar como uma rede, com poucos níveis hierárquicos, agregando valor. Pessoal, toda vez que cair, perguntando como a organização, né, baseada em processos funciona, ela é horizontal, certo? A empresa se torna uma coisa mais assim, ó. Horizontalizada. Por quê? Porque é uma estrutura baseada em processos. Então, quando a estrutura é baseada em processos, ela deixa de ser vertical para ser horizontal. Tudo bem? Então, quando a empresa deixa de ser mais verticalizada e passa a ser mais horizontalizada, você está baseando em processos. Então, nada que tem relação com a verticalização é processo. Então, você já cai, já tira essa, já tira essa. Aí, ó, visão integrada dos processos. Tudo bem. Mas sub-otimização, não. Ele vai dar uma super-otimização aos processos. Certo? Redução dos fluxos, beleza. Mas não é a sub-otimização do processo. Então, ó, divisão do trabalho, estruturas verticalizadas, não. Baseadas em estratégias comuns, pode até ser mais. Porém, a resposta seria a letra D, porque são estruturas horizontalizadas, baseadas em objetivos comuns e responsabilização pelas atividades. Então, pessoal, toda vez que você olhar essa questão, essa questão é uma questão que aparece em todas as bancas. Na FUNSERN apareceu também, ó, tá vendo? Como é que se adequa a gestão do processo? A gestão do processo aí se adequa numa visão mais horizontalizada do processo. Tudo bem? Beleza? Então, encontro vocês aí na próxima aula. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado.